Esse é o Pink, aê, é o de TVQ, porra, aê, é a 034, é mais uma porra, é o VN, o VQ, o da VHN, aê Fala na minha cara que curte bandido, de pentar em quadrada, quer respeito e coloca os menino Robin Hood da área, tão contando o malote dos gringos, exportando as parada E as piranha me chamam de lindo, tão fudendo de graça Nós sabe de comer no sigilo, como se gosta safada Vem de fio e marquinha no pico, pra fuder com os de raça Esses putas eu sou o preferido, pra confirmar do tapa Ela roça na ponta do bico, é a burana da barba Pra fuder com os cria, ela foge na ponta do pé Down, liga na amiga, localização aonde é Roda pra senta, com força pro fight, ela é porca, se diz que não é, mete o pé Deixa a vez pra quem quer Pra fuder com os cria, ela foge na ponta do pé Down, liga na amiga, localização aonde é Roda pra senta, com força pro fight, ela é porca, se diz que não é, mete o pé Deixa a vez pra quem quer Então vai, desce carraba no chão Sei que tu dá condição Então joga pros vilão Então vai, desce carraba no chão Sei que tu dá condição Então joga pros vilão É hoje, dia da loucura Vou fuder com as ponta Só volto segunda na madruga É hoje, ninguém me segura Só tá pão na bunda Dessas louca que se faz mulher 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 Então vai, desce carraba no chão Sei que tu dá condição Então joga pros vilão Então vai, desce carraba no chão Sei que tu dá condição Então joga pros vilão Dessas louca que se faz mulher